Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo aqui das 7 horas da noite pra vocês. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês e hoje trazendo alguns garantias Icon, garantias TOTS pra vocês, 88+, e 90+, que foi o Deluxe, 90+, exclusivo das ligas maiores. Então, esse conteúdo saiu ontem, no dia 7 de junho, mas de segunda-feira a gente não faz live, então eu não consegui cobrir a tempo pra vocês, mas a gente abriu hoje, no dia 8, alguns do pessoal que guardou pra fazer hoje e que também fez atrasado. E teve algumas mitadas, tiveram TOTS aí quase milionários, então curtam aí o vídeo, espero que vocês gostem, tamo junto demais, aquele abraço e fui. Galera, estamos na conta aqui do HowlCraft, respeite o Molina, que bom que ele... Ué, mas respeita o Molina de conceito? HowlCraft, como que você não comprou o Jorge Molina, o mito, e colocou um caçador nele? Como? É, o Molina é obrigação ter no clube com o caçador, infelizmente não tem como respeitar o Molina de conceito, perdão, mas o time tá aí, hein, vamos lá então abrir os packs, ver se a gente imita pra ele, bora. Ele é bugador, usa zagueiro na zaga, né? Ele tem o 88+, e o jogador do Deluxe 90+, vamos começar pelo TOTS 88+, foi. Ele puxa o cabo? Que bandeira vamos ter aqui? Qualquer TOTS 88+, meu chat. Uh! Lukaku! Que isso? No 88+, chat? O dedo tá abençoado. Olha como é que a gente começou. Caramba! O Lukaku é absurdo, o TOTS dele é muito bom, né? Todo mundo fala bem pra caramba dele. Caramba, chat. Quanto ele custa? Quase um milhão, não. Ele baixou bastante, mas ainda muito respeitável, né? 750 mil no 88+, que foi um time 85, né? Literalmente ele é, sei lá, sete vezes mais caro do que o DMA custou. Então, excelente. O Molina de conceito tem poder, então, né, chat? E agora, vamos ver o TOTS 90+, aqui, né? Das ligas Deluxe, bora. Pagou os dois. É, já pagou até esse aqui. Sim. Com certeza. Aí! Strong Link? Qual é, chat? É a dupla de ataque. Lukaku e Lautaro. O Lautaro é super barato, porque a carta não é tão boa, né? Mas é Strong Link, o Squad Builder isso aqui, pô. Caramba! Quando eu vi argentino, se fosse S.A., não, o Messi é atacante. Foi o bait do Messi, né? Sem dúvida. Porque o Messi e TOTS é ATA, né? Mas, nossa, o quão barato é o Lukaku é inacreditável, né? Não é nem 200 mil a carta. Ele não deve ser tão bom em game, pra ser tão barato assim. Mas, ainda assim, nossa, top. Lukaku e Lautaro Martini, GG demais, galera. Excelente. Galera, mais uma conta falido. É a realidade de muita gente, a essa altura do FIFA. Um monte de gente tá com o clube falido, né? Então, bora lá. 15 jogos. Eu acho que é reset, porque eu já entrei nessa conta. Eu lembro dessa conta. Enfim, vamos ver. TOTS88... É, o pessoal fala que conta nova EA ajuda. Será? Será que isso vai ficar evidenciado aqui, chat? No 88+, no 90+, vamos ver. Passou coins? É, ou usou FIFA Point, pode ser também. ... Achei que era a hora do... Achei que era a hora do... Mas não é não, chat. É só o André Silva. Todo mundo respira fundo. Caramba. Foi quase, hein? É quase o Cristiano Ronaldo TOTS. Agora o Deluxe 90 a mais, bora É uma pequena diferença, entendeu Eu tinha até esquecido desse cara Aí, 94 de over, né Sei lá, ele não é muito meta, né galera Podemos dizer Que essa teoria de que a EA ajuda Contas novas está Desprovada nesse exato momento Com um André Silva e um Casemiro 94, hein chat Não ajuda não, é aleatório Falo pra vocês, pô O cara é forragem, chat, ele tirou duas forragens Mas o over é razoável, mas não paga um time 87 Entendeu Galera, mais uma continha aqui Pelegrino God, que isso, obrigado pelo carinho Esse sim Esse sim honrou o Molina Colocando de goleiro com caçador Comprado ali, investida Investida as 900 moedas Nesse monstro do futebol Então, esse sim tá respeitando E nós vamos mitar Ué, o cara já tem o Pelézão Prime 143 jogos 320 gols 196 assistências Com o Pelézão Prime, chat Cê é louco É, um time com Pelé Prime E Molina com caçador no gol, mano Tem que ser coisa boa Tem só um pack pra gente abrir Não sei se é o 88+, ou o 90+, A gente vai descobrir agora É o 90+, bora lá Vê se a gente imita pra ele Rei do Squad Battle É o chat É o Paquetá? É Eu gostei pra caramba dele na Weekend League A gente usou a carta vermelha dele Que a gente tirou no Player Pick, né? Ele é bem barato Não é nem 100 mil moedas, acho Mas é uma carta boa Uma carta boa Só é meio chato Porque ele, né? É barato E é 90 de over também Então Digamos que por forragem É o pior que pode vir Pelo over, né? Ser o mínimo Mas é minimamente utilizável E 90 e poucas mil moedas Tá bom, tá bom Mais uma conta aqui Charlie Futebol Clube Vamos dar uma olhada Temos o Mbappé 90 aqui de over Diata 87 Deco com Renato Sanches De Bruyne com Sonaldo O Caio Henrique O Kimpembe Cannavaro Moments Primeira vez que eu vejo essa carta Acho que no time de algum sub O Mbappé 87 What If E esse Peter Cech Que se não me engano É o Peter Cech mid Posso estar enganado Mas acho que esse aqui é o mid Porque o baby dele é 86 Vamos lá Vamos lá Tem um pack pra abrir nessa conta aqui também Bora 90 a mais Das ligas maiores O Deluxe O banco era pelão? Eu não olhei Foi mal, chat Vamos ver Depois a gente vê Eu nem vi quem tava no banco Desculpa Não É assim Ele já tem um goleiro ídolo Donnarumma91 Chat Não é assim Um dos piores possíveis aqui, né? Sem dúvida Porque ele é totalmente Preto de forragem É O 91 Que custa ali 60 mil Vamos ver O que que tem no banco dele Que vocês pediram pra olhar, chat Deixa eu ver Link é no Canavaro É, não É assim Ele pode colocar no time Verdade Link é no Canavaro mesmo Sim É que ele já tem, né? Um goleiro E aí o Kimpembe Vai ficar sem link, né? O banco Ué, mas o que que tem de mais Aqui no banco, chat? Tão me dando bait? Só tem o auar de pô Mesmo assim De absurdo É o auar, né? O Lanzini é objetivo O Grimaldo é marromeno Tem nada de mais aqui, chat Eu achei que tinha tipo Um Ronaldo Cascão, pô Galera Conta aqui Do senhor Ruandri Tá na tela o time Caramba, hein? Belos Players Peek, né? De Bruyne 96 De Jonk 94 E Alfonso 91 Só que em Player Peek Tem o que? 2 milhões em Player Peek? Mais ou menos Até mais, né? E tem o Benzema também O Coutinho E o Zeb, o Midi Deve ter feito o Capita Moments O Zambrota Moments O Vandersar 92 Bom Não, é um pacote elétrico de jogadores E o 88+, Ele já deve ter aberto o principal Então vamos lá abrir o Tots 88+, bora Pelo menos ele é bugado É o McLaren, né? Ele é rápido Igual um Fórmula 1 mesmo 95 de ritmo 90 de finalização Mas a carta é bem Abaixo da média, né? Só 87 de condução Pra um atacante Não é ideal No nível atual Que a gente tá do jogo, né? E 82 de passe E 88 de físico Também não Não, é uma carta bem mé E é 88 ainda Acho que é literalmente Um dos piores Que poderia vir aqui, né? Infelizmente Porque ele é totalmente Preço de forragem esse cara, né? Se a gente for olhar Forragem total Aquilo lá Alguém passando coins ali, né? Que 145 mil É, meus amigos Galera, mais uma continha aqui O Nani93 Tá em vídeo Desculpa É que eu Quando eu vi o Nani primeiro dono Aí depois eu vi o robote Mano Imagina você ter o Nani primeiro dono E ainda ter o link dele no robote Só falta ele ter o Eusébio Mas o Eusébio eu acho que ele não tem Senão eu estaria aqui, né, gente? Caramba E o Nani não tá nem aqui Como é? Cadê o Nani, meu filho? Tira esse Yuri Berchichi daqui Ô, Yuri Você tá aí no chat, parceiro? Desculpa Eu vou tirar você aqui Eu vou colocar o Nani, pô Tomar banho Tirar esse Yuri Berchichi daqui, pô Hã? Sério? Sério, não é? O cara tem dois do Nani, chat Ele tem o azul Por isso que o azul não tá aqui, pô Aí ferrou, né? O cara tem o robote e dois do Nani Aí ferrou O chat tá querendo que eu prejudique Aqui não é assim também, chat Tem que ficar feliz Pela felicidade dos outros, entendeu? Você tem que Contar o colinho do cara Como se fosse você no colo, entendeu? Ficou meio estranho, né, esse papo Mas é verdade Porque uma hora o colinho vai ser nosso, entendeu? Dá um romero pra ele? Vamos ver, vai Italiano É o Donnarumma É no 88+, isso aqui, né? Não é horroroso Porque no 88+, tem um monte de coisa pior Que poderia vir Mas ainda assim não é maravilhoso também, né, chat? Por um time 85, isso aqui É um 91 não paga um time 85 Mas recupera uma boa parte Então Até que não tá tão absurdo de ruim isso aqui não, chat Vamos lá, vamos lá Mais uma cota aqui Primeiro dono sim E o Ney 91 Caramba, hein? Tem o Memphis e o Di Maria Dois caras de três de perna ruim Porém com cinco de finta E com números maravilhosos, né? Tem o Alwar e o André Que devem estar fazendo a volância E o Dalgrish que deve ser o centroavante, né? Esse time deve ser, sei lá O Ney na meia Esses dois caras abertos E esse cara de centroavante E esses dois aqui de primeiro e segundo volante Provável, né? E tem o Molina com caçador de goleiro Então vamos lá Bora Tá certo, pô Tá descansando um pouquinho o Mbappé, né? Eu nem olhei se era o 88 mais ou o 90 mais, chat Foi mal Tô olhando o chat aqui Conheço lá Conheço sim, Luiz Gabriel Ah, né? O 96 Pelo menos recupera A termos de forragem Um time 87 Eu acho que o 96 O 96 não recupera tudo de um time 87 Mas recupera uma boa parte, né? Era o 90 mais, tá? Não é horrível Porque você pelo menos tem alguma coisa de over muito alto Pra mandar em DME, né? Goleiro é goleiro Mas serve como forragem, né? Então tá GG Bom, vamos lá, galera Mais uma continha Tá na tela pra mandar o Deluxe 90 mais Ele vai mandar o 91 aqui Do Ander Herrera Que ele deve pegar de temporada, né? E o Lanzini também Dos objetivos Não vai usar nenhum dos dois, né? É um time 87 E tem o entrosamento aqui Beleza Já tá na tela Suponho que já é pra mandar, né? Vamos enviar Bora É... Vamos lá O Deluxe 90 mais Bora Abro sim, Souza? Só mandar lá no Telegram que eu abro sim, mano Eita Esse é literalmente o pior possível, né? Acho que de todos que podem vir, né, gente? Porque ele é 90 E ele deve ser um dos 90 mais barato que tem Tem algum cara que pode vir aqui que é mais barato que esse aqui? Cipá não tem, né? Coitado Nem sei quanto ele custa Mas é super barato esse cara, né? Quanto? Não, na verdade ele nem é forragem Ele é um pouco acima de forragem Mas ainda é F, né? Eu achava que ele é tipo 40 mil esse cara Ele é 80 Porque ele deve ter Porque ele tem um pouco de pace, né? Galera, mais uma conta Conta do Verzemias E o time dele tá na tela Com Rois Sané Kimiti Cantona 93 Di Maria 95 Carlos Alberto 94 Kimpembe Desaili Yashin E Rusilon 89 É um bom time Ainda tem o Nani no player pick O Otávio Que esse é que deve ser inegociável, né? E outras boas opções Também o Bruno 92 Que nem entra mais no time dele Rafa Com o Oscar Legal Boas opções Você jogava em todas as posições Jogava mal em todas Tots 88 Espera que eu taquei o dedo aqui no meu óculos Na lente esquerda dos meus óculos Enquanto eu abro a 88 mais aqui Eu vou limpando Provavelmente nós vamos mitar Quando eu não tô enxergando A gente sempre mita Não, não É o André André 92 Aí, ele é bom Eu gostei dele A gente testou ele na Weekend League Do Rumo à Glória Mas ele não é tão caro Só que esse é o 88 mais Então por um time 85 Você ter o André É basicamente o que ele custa no mercado Um time 85 Então até que tá GG Ele subiu um pouco Porque o Bamba Saiu o Tots Ultimate E o Bamba é link perfeito nele Voltou a ver nos packs, né? E jogador deluxe E 90 mais Bora Aí GG E ele já tem o que se é Ainda pra linkar o cara E negociável Que é Strong Link Tá bom, pô GG Theo Hernandes 92 Irmão do ambidestro, chat Ele ainda tá mais ou menos 600, 700 mil Ele caiu um pouquinho Tá 500 e pouco, é isso? Uns 540, 550 Mas ainda é uma carta muito boa Muito meta dentro do jogo Seja pra zaga ou pra lateral Então... Galera, mais uma continha aqui Do Souza Ele já pegou o Renan Law de 90 Dando o Strong Link no Couto 92 Tem o Van Dyke Tem o Joe Gomes e o Yashin em 95 Capítulo 94 GG Bom, bom Bom, bom Mas assim, nada contra o Fortnite Eu acho da hora de assistir Eu prefiro Warzone Mas acho da hora Só que eu não consigo jogar, chat Eu sou horrível Entendeu? Sou muito ruim mesmo Já no Warzone Eu sei, assim, um pouco mais Digamos Não nível top Mas é respeitável Entende? É a Jonathan Vieira, né? Qual o over? Hum... Esse aqui deve ser um dos piores Que pode vir, né, chat? Tudo bem que ele não é 8x8 Mas ele é da liga chinesa, né? Espanhol Sei lá Ele tá com o mercado banido Por isso que eu não consegui ver o preço do Jonathan Vieira Mas não deve ser muito caro, né? Deve ser preço de descarte, né? Mais uma continha aqui, galera Vamos dar uma olhada no time Uh, boi, nem mais 10, né? Caramba! Não, não! Não! Ele tem os dois primeiro dono O Messias e o Robote, chat Eu nem sei, né, se é primeiro dono É O Messias é inegociável O Robote é o Tote Inegociável Qual a chance, né? Você tem o Messias 98 E o Cristiano Ronaldo 98 Absurdo, né? Tem três caras com set de química aqui O Nainggolan O Zambrota E o Quadrado Absurdo E no banco ainda tem algumas cartinhas interessantes também GG Feliz por você, mano É isso aí Tote 88+, foi Você tem Maradona e Messi de primeiro dono? GG É o De Vrij, né? Eu nem sei porque eu fiquei emocionado Porque o Van Dijk não é Tote, né? Não pegou Tote O Van Dijk pegou Tote, né? Porque ele se lesionou Então aqui só poderia ser o De Vrij Não tem outro Tem algum outro zagueiro holandês? Não é? O De Vrij não é bait de ninguém, não, né, chat? Mais uma continha, galera A continha do Francisco O time tá aí na tela George Best Nedved O Kimmich, 96 Benzema, 97 Marcos Lorente Varane, 95 Kimpembe, 90 Legal Show Não importa que não tenha licença da Eur Ela pode fazer como 16 Fazer um evento voltado para as seleções Vamos ver, André Vamos ver Em três dias descobriremos Vamos lá É um andador, obviamente, galera Tote das ligas maiores, 90 Ooooo DC Ah, Marquinhos, né? DC é defesa central, né? Ah, e decente, chat Por um time 87 Será que um time 87 no mercado O Marquinhos é mais barato ou mais caro? Acho que tá mais ou menos na mesma faixa, ou não? Talvez ele seja um pouco mais caro Não, ele é mais caro Definitivamente é mais caro que um time 87 GG Tá bom, pô Marquinhos, 93 É GG Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri